Tá galera, então vamos por aqui pra ver como que vai ser Uhul Galera, vai dar merda Vambora lá É o fim? Um salve galera, bem vindos aqui ao canal Aqui quem fala é Jazar E galera, estamos aqui pela primeira vez No Endicard Então a gente vai fazer a plataforma aqui pra chegar lá E ver o Ender Dragon Pela primeira vez, eu nunca enfrentei o Ender Dragon Eu nunca fechei o Minecraft E vocês vão ver isso acontecendo pela primeira vez Aqui neste vídeo Bora lá comigo então Não esquece de deixar o seu like pra dar aquela força E se inscreve, se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho Vermelho aí Eita Clica no botãozinho vermelho aí Pra fazer parte aqui da galera Então galera, eu já vou chegar aqui Indo direto pra essas torres né Eu não sei quantas são Mas eu quero Detonar aqui Esses cristalzinhos que tem nelas aqui Tô pegando de volta essas pedras Porque eu não trouxe tanta pedra E eu quero subir em todas elas né Eu sei que o Ender Dragon usa Esses cristais pra recuperar a vida Então eu já vou começar destruindo eles aqui Pra facilitar a hora que eu for enfrentar ele Bora lá Mano, tem dois Dois Ender Dragon? Dois Ender Dragon? Dois Ender Dragon? Dois Ender Dragon? Wtf Tá totalmente bugado esse meu mapa Ai cara, errei o botão Era pra ter usado Água Que bosta Real Sem chance agora Dois Ender Dragon? O que eu preciso? Sai daí bicho Acho que aqui eu já estourei né O negócio já subiu Não sei se é mais alto Vai pô Só sobrou mais um Não tem mais lá Nossa cara Tem que pegar dois Ender Dragon Tô ferrada Tô voltando por aqui Porque daí eu consigo Pegar de volta as paradas pra subir Tá ligado? Porque eu não tô com muita pedra Acho não Deixa eu ver Ah, tem que ter bastante Esse aqui eu acho que eu já destruí Eu tenho que destruir isso daqui Bora lá Cara, ela tá tão ferrada Depois que eu destruí tudo Ainda tem que matar o dragão Bora, vamos ver Cara, não acredito que tem dois Ender Dragon Eu espero que isso esteja bugado na minha tela Não Eu ri de novo A hora de fazer Ligar a parada da água Não, vai Seu demônio É bom Mas eu não tô tomando tanto dano assim Olha A única questão aqui Vai, 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 vai Merda Ah cara, esse ele é mais forte Tá, bora pra lá Ô demônio Ah, para velho Eu nem olhei pra vocês Tá tirando Cara, tem dois Ender Dragon mesmo Nunca não passe da terra Ai, o seu bicho chato Eu tô olhando pra baixo Galera, tô olhando pra baixo Vocês não me veem Mano, o que que eu vou fazer? Cara, eu tenho dois Ender Dragon pra vencer Sai, velho Sai, bicho Mano, eu não vou conseguir fazer isso nunca Eu esqueci de pegar mais Flash Tô tipo, totalmente ferrado Não é meio ferrado É tipo, totalmente ferrado Caraca Caraca E aí E aí E aí e aí e a para para o cara não acerta o bicho e aí eu tô ferrado porque aquele ali tá bugado sem ver que a vida dele não baixou né E aí a vida dele não tá baixando então esse aqui tá bugado provavelmente e o outro é o Ender Dragon mesmo Ai bicho E esse é o Ender Dragon mesmo E aí Não cara não é você velho E aí E aí E aí E aí Tá difícil velho Ai bicho Cadê o Ender Dragon normal? Por que a hora Por que a hora que ele tá bugado aqui só fica aparecendo ele E aí É engraçado que os dois conseguem me cuspir né E aí 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 Ó Ó a vida dele aqui tá menor Agora que eu voltei pra cá Porém Vocês viram que eu tava batendo E aí Sai bicho O detalhe que eu fiz Olha ele MG É parado num jogo água Tá Deixa eu falar É que A vida dele tá diminuída aqui ó Vocês viram Mas quando eu tava acertando eles Não tava diminuindo Ó Jesus Ó Jesus Vou pôr um bloco aqui Eu vou matar ele né cara Vou dar uma porrada maior Uh Vamos comer Corre, 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 corre Cadê o maldito? Bom Eu sou muito boa de mira né Vocês podem perceber Esse meu arco tá fraco tá galera Só que vocês saberem Não Não enche muito no arco não Deixa eu comer Vamos Vamos matar ele Vamos matar ele Tava dois ali Tava tenso Dois Calma que eu não quero morrer Uh Ele tá mais brabo agora né galera Cadê o bicho Cadê o bicho? Que dele? Que dele? Cara eu não peguei as paradas pra pegar o bafo dele né Puxa Eu não acerto uma nele velho Ai socorro Vai 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 A aaaaaaaa É nóis que é nóis Entendem Pronto cara finalmente Descemos o André Drago Sem que ele esteja bugado né Que tava uma desgraça O melhor luta? Não foi a melhor luta, né cara Porque definitivamente Eu não quero cair aqui dentro Eu não quero cair aqui dentro Eu não quero cair dentro Ele não libera o ovo O ovo dele É, cadê Pô, não tem ovo É ovo, é ovo Não sei como que funciona o ovo Se é sempre que libera Mano, eu vi um cara voando Vocês não viram, não? Para O ovo dele tá aqui, ó É sério, velho Normalmente Num local assim E daí a gente consegue dropar A tocha Pelo menos as vezes que eu vi alguém fazendo isso Foi assim Sortuda que sou Eu consegui que a parada caisse Bem no meio E não vai ter como dropar Porque isso aqui é uma bedrock, né Meu Deus do céu Ele tem uma parada aqui É o ovo, será? É, é um ovo Beleza Então vamos fazer assim, ó É assim Aí Haha Boa, galera Conseguimos o ovo Beleza Conseguimos o ovo Finalmente Vamos voltar aqui E vamos ver onde que a gente vai parar Agora O final, né Do jogo Finalmente Vou deixar aqui um trechinho Para vocês E é a primeira vez Que eu finalizo o Minecraft Que é a primeira vez Que eu vou ver Essa tela final do jogo Muita hora Então, obrigado galera A todo mundo que Assistiu essa gameplay aqui Meio bizarra, né Da gente tentando matar Esse Ender Dragon duplo Aí, bugado Obrigado a todo mundo Que está aqui no canal Não esquece de se inscrever Clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Para se inscrever E deixar o seu likezinho Para dar uma força Lembrando que no próximo vídeo A gente já vai aproveitar Que a gente já tem acesso Aqui ao End E vamos dar uma explorada Aqui no local Para que a gente possa Pegar a Elytra Beleza Então, aparece por aí Até o próximo vídeo Fui